Olá, boa tarde. Você que acompanha aqui o Facebook, o site, todos os canais da Gazeta do Povo. Eu sou o João Freia, aqui da Editoria de Política Paranaense do Jornal. Hoje a gente está aqui nos nossos estúdios com a presença do deputado eleito Homero Marquesi, foi eleito deputado estadual aqui pelo Paraná, com 42.154 votos. A gente vai conversar com ele sobre as bandeiras que ele vai levar à Assembleia, a trajetória política que levou até essa eleição. Para entrevistá-lo tem junto comigo a Kátia Brembat, que é repórter aqui da Editoria de Política Paranaense. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, deputado. Primeiro, obrigado por aceitar nosso convite de vir até aqui. Boa tarde, João. Boa tarde, Kátia. Eu que agradeço o convite e queria deixar meu abraço também a quem está nos assistindo. Deputado, acho que o senhor começou a despontar ali como uma liderança, uma figura política, uma figura pública, quando começou a fazer críticas ao Tribunal de Contas, ainda quando era auditor, se não me engano, no próprio Tribunal de Contas, isso lá em 2013, se eu não me engano. Eu queria entender como foi esse começo da sua carreira política. Logo depois o senhor foi candidato a deputado em 2014 e não foi eleito, mas foi ali exatamente o começo da sua trajetória, ainda que o senhor era servidor público, mas não uma figura política. Foi ali que começou a sua trajetória? A minha história na política começa naquele junho de 2013, aquelas manifestações que tomaram corpo no país todo. E eu estive logo na primeira que foi feita aqui em Curitiba e acabei levando uma faixa com alguns amigos meus, fazendo uma crítica ao Tribunal de Contas, ao funcionamento do Tribunal de Contas. E durante essa manifestação, uma jornalista me perguntou por que eu estava com a faixa. Eu contei a ela que havia sido servidor concursado do órgão, tinha trabalhado lá por cinco anos, e que tinha pedido para sair, tinha pedido exoneração por não concordar com o que acontecia na instituição. Ela estava fazendo uma série de reportagens sobre o tribunal, acabou gravando uma entrevista comigo, essa entrevista foi ao ar, e ali é que minha vida mudou, porque a mensagem foi muito forte. Muita gente até me parava na rua depois dessa reportagem, muita gente me procurou pela internet. E eu resolvi entrar na política, disputar as eleições para deputado estadual, para tentar fiscalizar as pessoas com quem eu não concordava no Tribunal de Contas, para tentar fazer, defender algumas bandeiras de mudança na instituição. Foi assim que eu comecei. E aí o senhor saiu da carreira, era concursado no tribunal, logo saiu para disputar a eleição? Na verdade, em junho de 2013, eu já havia saído do tribunal, havia um ano. Eu já estava só advogando, já tinha pedido exoneração. E eu saí em 2012, em 2013 houve essa reportagem, em 2014 houve a eleição. Mas como é que foi essa saída? O que motivou? A gente vai falar sobre pedágio, que é o motivo pelo qual eu estou aqui, mas eu sei que tem uma relação com investigações, com auditorias, mas como é que foi essa saída? Porque muita gente faz concurso público, acha que é uma carreira estável, e muitas pessoas não abririam mão de um cargo público. Como é que foi esse processo da saída? É muito frustrante trabalhar em algumas instituições. Tem gente que gosta, tem outras pessoas que não gostam. Eu estava muito frustrado porque, de tanto ver trabalhos técnicos que a gente fazia, muitas horas debruçadas sobre planilhas, sobre documentos, a gente chegava a algumas conclusões, aquelas conclusões variamente apontavam para algum problema em algum município do estado ou no próprio estado, e o processo parava. O processo não ia adiante. Demorava demais, a gente não via conclusão. Às vezes, um parecer que a gente fazia num sentido, chegava no plenário, ele era alterado para outro sentido, completamente inverso. Aquilo era muito frustrante. Eu pensei comigo, ainda tenho muita lenha para queimar, sou novo, posso recomeçar na iniciativa privada, e eu vou sair logo, antes que seja tarde demais. Então, foi por conta de uma insatisfação de, ao não ver o trabalho que eu produzia, dar resultado. Aí, pedi para sair. O senhor, como deputado, pretende apresentar alguma medida nesse sentido, em relação ao Tribunal de Contas, em relação a essa interferência política que existe no Tribunal de Contas? O que um deputado estadual pode fazer em relação a isso? Todo o funcionamento básico do Tribunal de Contas, ele está definido na Constituição. Então, a alteração da Constituição é feita pelo Congresso, o deputado estadual não tem muito o que fazer. Mas a gente pode fazer a movimentação política para chamar a atenção da população em primeiro lugar, que o Tribunal existe, muita gente não sabe, que ele tem uma importância enorme para o Estado do Paraná, para os municípios, quem trabalha em prefeituras e quem trabalha na administração pública estadual conhece muito bem o Tribunal, e que, da maneira como ele funciona hoje em dia, ao invés de melhorar, ele tem piorado a administração pública. Então, eu gostaria, na Assembleia, de ser uma voz para chamar a atenção desses problemas do nosso Tribunal. E também poder chamar a atenção da população em relação à eleição de conselheiros, os nomes que estão em disputa, e, a nível nacional, unir forças com pessoas de outros estados para ver se a gente consegue, pela via do Congresso, fazer alterações legislativas que mudem drasticamente o modo de funcionamento dessa instituição. Que, no meu ponto de vista, explica muito por que o Brasil está onde está hoje em dia. Ainda que as regras sejam constitucionais, da esfera federal, o processo de escolha dos conselheiros é sempre chancelado pela Assembleia, e a gente tem aí um histórico de pessoas com ligações políticas, nomes que ou foram deputados, ou têm relação diretamente com os deputados, sendo escolhidos os conselheiros. A sua ideia é, nesse processo, tentar evitar que isso volte a acontecer? Exato. Até estive hoje conhecendo o governador, já disse para ele que, se ele responder pela indicação de algum conselheiro, e, se não me engano, ele vai indicar um conselheiro, que ele decida por critérios técnicos. A população precisa disso. Historicamente, o tribunal tem sido lugar para ex-deputados muito poderosos, que já chegaram ali por conta de muito favor trocado, ou que vão trocar muito favor. Isso é péssimo para o Paraná, é péssimo para o Brasil todo. A gente precisa mudar urgentemente o histórico da pessoa que ocupa o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. No seu entendimento, o Tribunal de Contas não exerce a função de fiscalizar os órgãos públicos do Estado? É curioso, porque para algumas entidades, ele funciona como um leão, ruge como um leão. E ele tem uma grande capacidade de investigação. O Ministério Público fica muito atrás de equipamentos que o Tribunal de Contas tem à disposição. Posso dar um exemplo. No Tribunal de Contas, boa parte dos técnicos tem, com um clique de mouse, 100% da contabilidade dos municípios do Estado. Dá para fazer um trabalho muito legal a partir disso, com base em cruzamento de dados, e talvez em uma hora você consiga descobrir informações que o Ministério Público, fazendo requerimento, leva semanas para conseguir. Mas, para alguns entes em especial, para algumas autoridades em especial, especialmente para quem é amigo do rei, aí o Tribunal funciona de forma diferente. Como é diferente? O senhor vem lá de 2013, logo depois começou na esteira desse movimento de 2013, alguns movimentos a serem organizados. Um deles foi o MBL, o Movimento Brasil Livre, ao qual o senhor se alinhou. Como o senhor avalia essa atuação que o senhor teve junto ao MBL nesses anos, e qual a importância que foi ter se aliado ao movimento desses na sua eleição agora em 2018? Eu admirava muito a liderança que o MBL exerciam algumas pessoas lá de São Paulo. Alguns líderes jovens que despontaram, faziam aquilo sem ganhar nada com aquilo, tinham ideias com que eu compartilhava, ideias de um Estado menor, mais leve, de mais liberdade para as pessoas, um país diferente, sem privilégios, e de fato a lei vale para todos, em que haja direitos iguais para todo mundo e privilégios para ninguém. Eu entrei em contato com esse grupo, falei que gostaria de participar, e aos poucos fui assumindo algumas responsabilidades aqui no Paraná. Acho que o movimento me ajudou bastante nessas eleições, existe uma capilaridade muito grande, especialmente na internet, no MBL, existem figuras muito conhecidas, tem muitos seguidores no Facebook, no YouTube, em outras redes sociais, e quando a gente faz parte do movimento, as pessoas entendem que as ideias compartilhadas por aquele movimento também são as nossas, se não na sua totalidade, pelo menos em boa parte. Isso ajuda de imediato a passar a imagem de quem é a pessoa. Então a pessoa, olha, o Homero é um cara que tem uma posição política mais à direita, que é um liberal, que acredita que o Estado tem que ser menor, que as pessoas definem melhor os seus próprios interesses do que um grupo de iluminados dentro de uma sala. E isso ajuda bastante de imediato a passar a mensagem, ajuda na campanha também. Mas quem dentro do MBL é essa fonte de inspiração, de admiração? Quais representantes do MBL seriam representadinhos? Existe um membro do MBL, que é o Fernando Holliday, que é vereador em São Paulo, que eu falo com ele que eu vou fazer campanha para presidente, para ele, em 2042. Ele é muito novo ainda. É uma pessoa incrível, com uma história de vida de superação. Dá um nó na cabeça da esquerda, porque é negro, é homossexual e é de direita. E é um liberal. Nunca, sempre refutou rótulos e tem um jeito muito firme de posicionar. Eu acho que o Brasil precisa de jovens como ele. Existem outros grandes integrantes do MBL. Tem o Kim Kataguiri, tem o Renan, que é um dos coordenadores do MBL, o Arthur Duval, do Mamãe Falei. São pessoas que, a sua maneira, travaram uma luta política que há muito tempo deveria ser travada e não era no Brasil. A esquerda, especialmente a juventude, sempre dominou o debate público no Brasil. Especialmente nas universidades, em redações, até em instituições religiosas. O MBL chega para dizer basta. Nós também temos o direito de nos manifestar. A gente pensa de uma forma totalmente diferente. E a gente tem militância. E vamos mostrar isso nas ruas. Tanto que o movimento foi um dos grandes responsáveis pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Por sua grande capitalidade, sua grande capacidade de mobilização, o movimento acabou assumindo essa posição de liderança. E também participei nisso, felizmente. Mas o senhor concorda com todos os posicionamentos dessas pessoas que o senhor citou? Pode dizer que concordo com todos os posicionamentos. Isso é impossível. Até numa família você discorda. Mas a essência, sim. A essência, com certeza. A gente compartilha de boa parte dos ideais. Considerando esses princípios políticos que o senhor listou agora que tem, com as possibilidades de atuação de um deputado estadual, quais são as principais bandeiras que o senhor vai levar para a Assembleia? Quais são as principais ações que o senhor pretende tomar como deputado estadual? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos combater qualquer tipo de aumento de tributo. O paranense não aguenta mais a tributação. Hoje, a pessoa está chegando à conclusão de que é melhor ela não fazer nada, ou ir embora do Brasil, do que trabalhar no Brasil, do que empreender, do que dar emprego ou também ser empregado. Nós precisamos, em segundo lugar, passar uma imagem para as pessoas, uma mensagem para as pessoas, e o político tem que assumir esse papel, o político é um líder, é uma pessoa que trabalha com a fala, de que é possível e é preciso combater privilégios no Estado, acabar com o privilégio dos três poderes, é preciso tocar algumas feridas, e que é preciso ter... Que feridas? Por exemplo, o auxílio-moradia, eu sempre falo isso, estou falando isso desde 2013, escrevi um texto, bastante tempo, não se justifica. Uma maneira indevida... O auxílio-moradia dos juízes? Dos juízes. Mas daí isso não seria de esfera estadual, né? A gente tem grande atuação, porque existe uma lei estadual que disciplina a respeito. Hoje ele está vigorando por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é uma decisão que ainda é liminar. O ministro Luiz Fux sentou em cima do processo, no sentido metafórico, não pauta o processo, porque quer aprovar no Congresso algo que seja substituível. É preciso falar sobre isso. Eu tenho grande respeito pelo juiz, tenho vários amigos juízes, fiz direito, acho que são pessoas altamente qualificadas, são pessoas decentes, mas também não estão acima da lei. Nesse ponto, precisam estar embaixo da lei, porque o sentido da República é esse. Existem privilégios em outros poderes, na própria Assembleia, nós precisamos verificar como é que está a situação lá, dar a maior transparência para os atos da Assembleia. A Gazeta do Povo fez um trabalho histórico nesse sentido, é preciso reconhecer. Recentemente o Observatório Social de Maringá apontou, por exemplo, uma série de problemas com falta de transparência na Assembleia, eu gostaria de ver isso também, ser uma voz da população lá. No Poder Executivo, também precisamos notar, você não está vendo nomeações para estatais, por critérios políticos, para a famosa troca de favores que existe na política brasileira. Eu queria ser uma voz, uma ouvidoria, digamos assim, da população. Quando o senhor foi em 2014, e o senhor em 2016, você elegeu o vereador em Maringá e fazia um mandato independente. Como deputado, o senhor pretende ser um deputado da base, um deputado de oposição, um deputado com mandato, dependendo do projeto, se posicionar para um lado ou para o outro? Qual vai ser a sua postura? Eu gostaria de ser independente. Até anunciei lá em Maringá, que eu não vou nomear diretor de Copel, da Senepar, da cidade, porque geralmente é a moeda de troca. Historicamente tem sido assim. O deputado da região nomeia os diretores, os comissionados das estatais. Eu não vou fazer isso, não vou indicar comissionado no executivo, acho uma imoralidade, nunca fiz isso em Maringá, por exemplo. Vou ser independente. Não tenho nenhuma intenção de fazer oposição de imediato. Ao contrário, eu acho que... Como é que foi a conversa com o Ratinho? Foi muito boa. Eu acho que ele é uma pessoa muito simples. A impressão que eu tive é essa. Ele é uma pessoa simples. Ele não te convidou para o bancado? Não, não convidou. Não convidou para a bancada. Eu também não aceitaria esse convite. A gente tem que dar um voto de confiança para quem começa o governo, sempre. E manter a independência. Se o projeto for bom, nós vamos aprovar. Se o projeto for ruim, nós vamos reprovar. Sem aderir imediatamente à base e sem fazer oposição por fazer. E sem passar a mão na cabeça também. Eu fui eleito, acredito muito por conta disso, porque a população entendeu que eu sou uma pessoa independente. Foi assim que eu agi em Maringá, embora tenha apoiado a eleição do prefeito lá, mas agi com muita independência. E é o que eu vou tentar fazer aqui também na Assembleia. Falando em Maringá, sua maior votação é de lá. É natural, tendo em vista que é vereador lá. Pretende representar a cidade nessa lógica? Porque essa lógica de ouvidoria é uma lógica mais estatal. distribuição no Estado, não a lógica que muitos deputados têm de cuidar simplesmente da sua base, de conseguir recursos para a sua base, que daí depende muitas vezes de estar na bancada, de conseguir essas trocas de favores. Como vai representar Maringá? Nós temos a grande moeda de troca no Brasil, que é a emenda parlamentar. O deputado federal ou estadual, ele entra na base do governador e do prefeito, consegue obtenção de recursos, às vezes valores absurdos, milhões de reais por ano. Funciona como um despachante do executivo, leva viatura, leva ambulância, leva asfalto e fecha o olho para o que o governador e o presidente fazem. Aí votam qualquer coisa do governador ou do presidente. Eu não vou fazer isso. Inclusive me perguntavam isso nas ruas, eu falei, olha, está esperando um deputado assim, não vai ter. Mas é evidente que nós vamos defender a nossa região de Maringá. Tivemos voto no Estado todo, tivemos muito voto em Curitiba. Tudo que for republicano, que envolver representação, nós vamos fazer. O prefeito de Maringá, o prefeito da região, pedir ajuda para a gente intervir diante de uma secretaria, e se estiver dentro da lei, que a gente puder usar a nossa estrutura aqui para fazer a coisa acelerar, nós vamos fazer. Para fazer a coisa andar, nós vamos fazer. A política envolve muito isso. Tem que ter contatos, tem que ter conversas, tem que pedir, tem que colocar a barriga no balcão, como se diz na gíria, mas sem comprometer a independência. Lá em Maringá, um episódio que aconteceu quando o senhor era vereador, foi a instalação de uma comissão processante para investigar uma suposta quebra de decoro que o senhor teria cometido lá na Câmara. Se não me engano, essa comissão foi depois suspensa pela Justiça. Eu queria entender exatamente como foi, o que aconteceu, a sessão para a instalação da comissão acabou sendo uma sessão bastante conturbada, teve até algumas agressões, enfim. Eu queria escutar, entender o que aconteceu nesse episódio. O prefeito de Maringá atual, ele teve o apoio na campanha de dois dos 15 vereadores. O prefeito Ulisses Maia, do PDT. Isso, dois dos 15 vereadores. Eu era um deles. Hoje, ele não tem o apoio de dois dos 15 vereadores, eu sou um deles. Não contemporâneo, não dou tapa nas costas, não indico cargo comissionado, não indico secretário. E logo no começo do mandato, ele dotou algumas medidas que eu não entendi que eram boas para a cidade. E me posicionei firmemente. Você imagina, dois dos 15 vereadores se posicionando firmemente com a administração. Mas aquilo gerou uma revolta nos membros do meu partido, que integram a base do governo, o vice-prefeito, vários secretários, diversos cargos comissionados no meu partido, tentaram por diversas vezes fazer com que eu mudasse o rumo. Não mudei. Aí, numa comissão que foi armada, 13 dos 15 vereadores participando, forte intervenção do presidente da Câmara, forte intervenção do vice-prefeito, que disse até quando a gente chamou ele para depois, que ele queria me ver caçado, forte intervenção do prefeito municipal, que não consegue ver alguém que não seja do grupo dele crescer politicamente, levantaram alguns fatos, revestiram aquilo de alguma gravidade e instauraram uma comissão processante. O regimento da Câmara de Maringá é um regimento absurdo. Ele determina que, uma vez recebida a denúncia, logo em seguida, na primeira sessão, ela é lida e já é votada. O quórum já estava todo armado pelos vereadores da cidade. Instauraram a comissão. Nós sabíamos que era uma grande fraude. A gente correu o risco real de caçação. Eles iam nos caçar. Eles iam nos tirar da política e deixar inelegível por 10 anos. Já sabíamos de tudo isso e resolvemos transformar aquilo naquilo que era um grande espetáculo. Chamamos todo mundo para depor. Acabamos expondo as contradições em plenário. Está tudo gravado, tudo exposto no nosso canal do YouTube. Ninguém em Maringá acredita em nada daquilo. Todo mundo achou uma grande farsa. O que as pessoas não sabiam é que, de fato, eles iam tentar me caçar. Quem escreveu o meu processo de caçação foi o vereador Jean Marques, que é o vereador do PV, que eu acabei levando para a Câmara. Sem poder votar, ele escreveu o processo. Apresentou como se tivesse sido feito pelo Partido Verde e votou meu pedido de instalação de caçação. A gente levou para a Justiça e conseguimos anular o processo na Justiça Maringaense. Vocês não sabem qual foi a grande correria na Câmara para tentarem levar para o Tribunal de Justiça para conseguir uma ordem para voltar ao processo. Eles queriam me caçar antes das eleições. Queriam que eu não tivesse a possibilidade de disputar essas eleições. Sabiam, provavelmente, que eu tinha boa chance. Sobre a sessão, a bagunça que teve a sessão, o PT, eu sou um histórico opositor do PT, levou uma militância, me chamaram de tudo que você pode imaginar, diante da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos, e aí também a paciência chega um momento que explode. E houve uma confusão lá, mas a coisa passou. Aos adeus. Não vai ter tumulto na Assembleia Legislativa? Bom, de minha parte, não. Agora, a gente não lida com amadores, a gente lida com gente muito maldosa, muito perigosa. Você imagina, enquanto eu fui eleito deputado, vários vereadores da Câmara de Maringá estão chupando o dedo nesse momento. O prefeito apoiou o vice, o irmão dele, teve uma votação pífia para a deputada estadual. A gente incomoda muito. E a gente não é de nenhum grupo forte em Maringá. Não somos ligados ao grupo A nem ao grupo B. Isso incomoda muito. Quanto que vale tirar um opositor do caminho por 10 anos? Alguém que está crescendo politicamente. Mas vão ter que me engolir. Uma outra... O senhor, ainda quando auditor do Tribunal de Contas, também trabalhou muito na questão do pedágio. A Cátia, que é a nossa repórter, cobre mais de perto essa questão do pedágio, desde as concessões lá do Anel de Integração. E é um assunto que vem à tona agora na próxima legislatura. E não só, já está vindo à tona não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista judicial e policial. Primeiro eu queria fazer uma pergunta mais genérica, depois eu vou até passar a bola para a Cátia, que é quem vai entender melhor do assunto. Que é como o senhor avalia essas ações da Lava Jato que estão acontecendo agora nos pedágios aqui do Estado. Que foram as duas investigações, Operação Integração 1 e 2, que levaram para a cadeia, por um tempo, um grupo aliado muito próximo ao ex-governador Beto Richa, inclusive o irmão do ex-governador, o Pepe Richa, que era secretário de Infraestrutura, e também executivos e empresários ligados às empresas concessionárias de pedágio. Ainda bem que tem a Lava Jato, a Lava Jato está passando ali para o país. Existem vários trabalhos técnicos que já apontavam, desde 2011, que os contratos estavam desequilibrados. Trabalho do Tribunal de Contas do Estado e trabalho do Tribunal de Contas da União. A gente não conseguia entender por que o Estado não fazia nada, por que o Estado não exigia o cumprimento dos contratos. Esses contratos são extremamente favoráveis para as empresas, porque eles foram firmados em uma época em que a economia do país ia muito mal. Para atrair as empresas, você tinha que garantir um retorno muito alto. Mesmo garantindo esses parâmetros lá do início dos contratos, que são parâmetros hoje extraordinários para o negócio comum, mesmo assim, a gente demonstrou que a tarifa estava... O senhor fez um relatório quando estava no Tribunal de Contas sobre esse assunto. Uma equipe em que eu participei. E a gente não entendia por que o Estado não se mexia. Ao contrário do que muita gente imagina, é um trabalho demorado, mas não é difícil de fazer. Em alguns meses você pode editar cada lote de concessão. A gente não entendia porque os números apresentados não se faziam nada. Há algumas semanas nós não entendemos por quê. Quem tinha a missão de exigir o cumprimento dos contratos, acabava, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, embolsando dinheiro para não fazer isso. E a Lava Jato, comandada pelo procurador Diogo Castor, que tem uma história longa com os pedágios, porque era procurador em Jacarezinho, quando houve uma alteração do contrato com a Econorte, instalaram uma praça de pedágios em Jacarezinho. Desde então ele começou a estudar esse assunto, já ajuizou algumas ações, ele obteve o reconhecimento da anunilidade desse aditivo em Jacarezinho, ainda há discussão no judiciário, mas hoje a decisão provisória de que o aditivo é nulo. Ele foi convocado em determinado momento para a Lava Jato, e esse excelente trabalho que eles fazem, viu uma ligação entre os outros eventos de corrupção que a Lava Jato está investigando, trouxe o pedágio para o meio e fez um trabalho brilhante, que honra o trabalho de várias pessoas que tinham apontado irregularidades no pedágio no Estado. A próxima legislatura vai ser responsável por decidir se a gente continua tendo pedágio no Paraná ou não, porque em 2021 termina o contrato, a princípio a gente não vai ter renovação de contrato, então em 2021 acaba o contrato. Para fazer uma licitação, se decidir ter pedágio, vai ter que fazer uma licitação muito bem pensada, que precisa ser feita pelo menos dois anos antes, precisa começar em 2019. Como fazer esse processo, como a Assembleia Legislativa pode colaborar, como fazer esse processo para garantir que esse final de contrato até 2021 vai ser menos tumultuado, e que um eventual contrato será bem feito daqui para frente? Bom, diante das notícias de corrupção no pedágio, o governo devia fazer imediatamente, era definir o cálculo do desequilíbrio, já que isso está muito claro, e reduzir as tarifas. Agora, em 2018 ainda? Dá para fazer, dá para fazer, com boa vontade dá para fazer. Existe uma equipe toda, o Tribunal de Contas sabe fazer isso. Mas você acha que seria mais ou menos na linha do que a Cida Borghetti tentou fazer indo à Justiça Federal? Eu acredito que o Estado tem que apresentar conta. Ele tem que apresentar conta, primeiro. Então, essa ação da Cida devia ser complementada. Houve a nomeação de seis interventores agora, eles vão avaliar se as informações publicadas nos balanços das funcionárias são verdadeiras. Mas é insuficiente também para reduzir o pedágio. Tem que chegar na conta, olha, quanto que a tarifa é desequilibrada? Conta essa. Aí o Estado, inclusive, unilateralmente, ele pode reduzir a tarifa. Ah, vai ter o problema que aconteceu com o Jamilher em 98. O que aconteceu em 98 foi uma irresponsabilidade. Agora, você tem uma série de indícios que estão demonstrando que a tarifa está desequilibrada. Em seguida, a gente precisa pensar no novo modelo de concessão. Não dá para abrir mão do pedágio. O Estado não tem mais capacidade de investimento. Ah, usa o IPVA, o IPVA já é pago para isso. Não, o IPVA é o imposto, vai para o caixa único do Estado e paga várias coisas. Não dá para usar o IPVA. A gente tem que pensar no modelo diferente de pedágio. Ao longo dos anos, o Brasil testou e foi aprovando modelos muito diferentes desses, são muito melhores. A licitação é totalmente diversa. Dá para fazer uma licitação em que haja disputa pelo preço. A taxa de remuneração das concessionárias hoje é metade do que já foi. Existe uma série de conceitos novos, como o fluxo de caixa marginal, que tira obras novas daquele fluxo original do contrato. Dá para fazer um trabalho muito bom. Também falei hoje com o governador, que já devia começar isso logo e assim que tomar posse. E me parece que ele vai tomar essa providência. Mas a GEPAR, por exemplo, seria o órgão indicado para encaminhar essa discussão ou seria melhor que o governo fizesse? Primeiro, a gente tem que garantir que vai ter gente honesta nos lugares. Não sei como garantir isso, mas tem gente boa. A maior parte das pessoas é honesta, a maior parte dos servidores é competente, tem muita gente querendo trabalhar. Garantindo a honestidade, aí você tem que colocar pessoas de vários órgãos para pensar em conjunto numa solução. Acho que o Tribunal de Contas pode ajudar, o Tribunal de Contas da União pode ajudar muito, porque a União tem muita experiência nesse assunto, a Assembleia pode ajudar também nesse assunto, a GEPAR, o DR, pensar no modelo que seja simples, transparente e objetivo. De tempos em tempos, aí o senhor mencionou a Assembleia, de tempos em tempos a gente teve CPIs. A cada nova legislatura havia uma discussão de se era o caso dos deputados investigarem o pedágio do Paraná, é o caso de, na próxima legislatura, a gente ter uma nova CPI dos deputados? Eu acho que não, Cátia. Cai no descrédito, porque o trabalho de fiscalização é um trabalho muito técnico, que deveria ser feito por pessoas mais técnicas. Contadores, engenheiros, advogados. Vou até fazer um destaque para o Alexandre Antônio dos Santos, que é contador do Tribunal de Contas do Estado, entende muito sobre o pedágio, tem que pegar pessoas como ele, se reunir e chegar a conclusões. Infelizmente, no Tribunal de Contas do Estado, nós tivemos dois trabalhos apontando desequilíbrio em concessionárias, na Via Par e na Eco Cataratas. A gente espera, sinceramente, que a Lava Jato, numa segunda fase, acabe chegando na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Contas do Estado. Quem sabe a Lava Jato, de uma vez, resolve o problema do pedágio do Paraná, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas. A CPI tem um caráter mais investigativo posterior aos atos. A gente vai ter aí a eventual renovação à renovação, quer dizer, a nova licitação do Anel de Integração. E tem outras concessões que devem ser feitas também, como o próprio governador falou, o governador Ratinho, governador eleito, falou durante a campanha. A PR-323, por exemplo, que liga a tua cidade de Maringá à minha cidade de Moarama. A expectativa é que deve ter lá uma concessão. Então, como que um deputado pode atuar nessa, digamos assim, uma fiscalização preventiva? Existe espaço para o deputado atuar, não esperando alguma coisa ruim de acontecer para daí entrar, mas participar durante o processo? O senhor acha que é possível ter nesse ponto? Com certeza, João. A PR-323 é um grande exemplo. Foi feita uma licitação. O Debreche, de acordo com o trabalho do Ministério Público Federal, ganhou a licitação combinada com as outras empresas e pagou propina para quem estava muito ligado ao governador naquela ocasião. Isso foi em 2014. Quatro anos depois, não tem um quilômetro duplicado. A 323 tem 210 quilômetros, se não me engano. Não tem um quilômetro duplicado. Diversas pessoas morrem todo ano na PR-323. É conhecida lá na tua cidade, em Cianorte, em Paissanduco, como Rodovia da Morte. O que cabe um deputado fazer? Ele tem que acompanhar o processo desde o começo. Primeiro, exigir que se faça a licitação. Depois, analisar o edital. Verificar se os parâmetros ali, constantes no edital, são parâmetros decentes. Terceiro, acompanhar a licitação. Participar das sessões. Ir lá ver os participantes fazendo o lance e tudo mais. E cobrar, né? Cobrar, cobrar, cobrar. O deputado trabalha muito com a fala. Em época de rede social, você pode utilizar muito isso. Pode mobilizar o pessoal de Cianorte, de Moarama, de todas as cidades que são cortadas pela rodovia. Cadê essa duplicação que não sai? Deputado, a gente está chegando ao fim da nossa live aqui. Queria agradecer imensamente, aceitar o convite da Gazeta do Povo, vir até aqui, desejar um bom mandato na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Nós vamos fazer um bom trabalho pelo Paranaense. Pode apostar. Cátia, obrigado também por vir aqui ajudar a entrevistar o deputado e obrigado especialmente a quem acompanhou a live aqui. A gente agora vai, a gente vinha durante o período eleitoral fazendo lives diárias aqui na Editoria de Política Paranaense, como o programa Fato do Dia. Agora aqui o assunto eleitoral já passou aqui no Paraná, pelo menos as eleições estaduais. A gente ainda volta às urnas no fim do mês para definir presidente. Mas a partir de agora a gente começa a fazer programas semanais. Então, a princípio, toda quarta-feira, duas e meia, estaremos aqui fazendo um programa parecido com esse que vocês acompanharam durante as eleições. Então, convido todo mundo a acompanhar também a partir da próxima quarta-feira. Hoje estamos aqui, na próxima quarta-feira também estaremos. E contamos sempre com a audiência de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.